Chegou no último bloco, intervalo, eu tampei o microfone assim e falei, Rodrigo, quando você for se despedir, você arranca a chinchila. Ele falou, tem certeza? Eu falei, não. Porque não dá pra ter certeza disso. Nunca tinha visto nada. Aí eu peguei e ele falou, não, muito obrigado, voltamos na segunda-feira e deixa eu fazer uma coisa que eu tô morrendo em vontade. Pum, tirou. Aí eu fiquei assim, né, saí correndo e tal. O mais legal do vídeo é que o Mauro Betting, que também tem a chinchila, ele começa a sair do canto do vídeo com medo que o Rodrigo... Puxar-se a dele. E aí eu saí... Que merda! Eu saí de lá, cara, você imagina, né, como tava o Instagram, o Twitter, os caras... Putz, arregaçando. Isso aí passou em todos os lugares. Eu vi, isso aí foi maravilhoso. E aí eu fui, saí de lá e fui no... No chinchilódromo lá no... Ah, no cabelódromo. Sei, no cabelódromo. É, no cara lá daí. Eu cheguei lá, o dono não tava, tava o filho do dono, que devia ter uns 20 anos. Cara, aí eu cheguei lá, tava meio, assim, meio bêbado de, assim, de... Meio atordoado, assim, de tanta coisa que tava... Tá acontecendo. E o cara chegou lá e começou a cagar na minha cabeça. É mesmo? Você é um responsável. E você é moleque. O cara tinha 20 anos. Eu com 800 anos. Você é moleque. Você é irresponsável. Onde já se viu? Mas deixa eu te dar uma coisa. O período de... De... Já tinha acabado. Já tinha acabado. Era um mês de ação. Então... Só que eles vendiam a ideia... É, mas ele destruiu. É. Eles vendiam a ideia que aquilo não saía. Não, o cara colava. O cara colava com gel, cara. Não tá bosta. Mas essa ideia não existe, cara. Então, mas aí... Tem uns caras que fazem bem feito. O próprio Mauro fica da hora, né? Tá bom, mas se você pegar e der uma puxada que não é ignorante, você vai arrancar tudo. Se tiver saindo da cola, acho que não sai. Você arranca o couro cabeludo? Por isso tem que fazer a... Eles ganham na manutenção, não é nem na xinxiu. É, então. Tem que fazer a manutenção, exatamente. E aí... Eu conheço um cara que tem uma xinxiu também. Pirocaça? Opa. Mas deixa que... Porra. E aí... E aí o cara começou a cagar na minha cabeça e eu ali esperando pra ser atendido. Falei, meu... Quer saber, cara? Que eu tô me passando por isso, cara? Eu vou falar... Quando chegou a senhora com a xinxila pra passar a limpeza ali... Ela tinha uma xinxila reserva? Não, ela foi com a minha xinxila pra lavar e tal. Você levou a tua. Entendi. Você levou a tua. É. Eu levei a minha na mão. É mesmo? Ah, não garrulhou? Não. Eu te conto. Aí eu falei... Olha, senhora, você me desculpa. Pode recolher a xinxila. Essa xinxila vai dar merda. Que eu não vou... Colocar mais. Não vou colocar mais. Aí o pai me ligou e tal. Mas eu sei que acabou assim. A ação eu fiquei careca.